Nós estaremos recuperando a população brasileira, estaremos garantindo os destinos do nosso país porque uma nação pode ter um grande território, ser rica, como é o Brasil um território do tamanho da Europa, com riquezas incomensuráveis, com clima favorável à vida humana com sol, um país verde, mas tudo depende essencialmente do seu povo uma nação é o seu povo, é o que um país tem de maior valor, é a sua gente, é o seu povo e tal é a situação do povo brasileiro que nós devemos urgentemente começar pelas crianças